Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais O Ayrton morreu sem realizar 3 sonhos 1. Correr na Ferrari 2. Conhecer a Disney 3. Ter um filho Ele não conhecia a Disney Esses eram sonhos dele Caraca, eu achei que ele ficou porra, que coisa Mas é o que? Medo de ir lá e ser muita gente assédio? Eu não tinha muito tempo Eu vou falar, porque que quando ele morreu, o primeiro dinheiro que eu ganhei com livro, eu peguei minha mãe e fui para a Disney E é o lugar que eu frequento até hoje, toda vez que eu posso é para lá que eu vou E eu não me conformo com esse homem Lá em Pá do Forte que eu sempre tinha conta mesmo, maravilhosa Estamos lá, estamos lá, nesses lugares faz parte da minha história por causa disso inclusive Porque ele me ensinou, com a morte dele, que a gente não pode deixar para amanhã os nossos sonhos Se eles são realizáveis, porque esse era um sonho realizável dele Porque uma coisa é você sonhar com uma coisa que você precisa ainda muito para realizar, mas você não para de sonhar Agora sonho realizável, por que você não vai fazer, meu Deus? O que pode ser mais importante do que você realizar o seu sonho que você pode? E eu lembro, eu com a minha meninice toda, falando para ele, bora para a Disney Porque imagina aí, eu pobre, fodida, sempre sonhei Escutando o Clube do Mickey e vendo o Silvio Santos com o Clube do Mickey Tudo que eu queria também era ir para a Disney E eu falava, se é seu sonho, é o meu também Então bora para a Disney E ele fala, calma que eu tenho que fazer não sei o que Espera aí que essa semana tem não sei o que Sempre tinha uma coisa de trabalho na frente, sabe? É, porque ele priorizava muito o trabalho dele E eu falava, mas, cara, você como tricampeão mundial, você precisa chegar dois dias antes e deitar embaixo do carro? Eu não vejo ninguém deitando embaixo do carro Ele deitava embaixo do carro com o mecânico italiano amigo dele Eu não via um piloto deitar embaixo do carro Eu falava, mas que maluquice é essa sua? Mas por isso que ele era quem era, cara Ele falava, porque eu gosto de mexer, eu quero mexer Então assim, ele fazia umas coisas que os outros não faziam E aí ele perdia muito mais tempo do que os outros Então assim, os caras começavam a ir para a pista no dia do treino Ele ia para a pista três dias antes do treino, já o carro nem estava lá O que ele estava fazendo lá na pista? Onde você vai? Vou na pista Eu lembro que ele andava de motinho, de bicicleta Andava na pista, andava de motinho Andava a pé, bicicleta Ele tinha isso, então assim, ele não... Preparava, se preparava, né? É, se preparava real Mentalmente, concentrar, né? Mas eu achava exagerado, imagina, para mim eu falava Porra, você já é o cara Vamos lá, não precisa, chega um dia lá, um dia pula isso aí, vai, vamos Uma etapa da corrida, né? E isso eu acho que divertia ele muito, porque eu fazia isso Eu acho que é aí que ele morria de rico, porque eu levava ele ao McDonald's E eu fazia ele dar essas risadas aí, eu falava Tentava dar uma esculhambada um pouco na rotina dele, sabe? Sim, sim, sim No bom sentido, tá? Tirar essa coisa Tirar essa... Tirar um pouco a cabeça Exatamente Esse mundo é um mundo muito... Tira o terno Tira o terno, né? Tira um pouco desse terno Tanto que você pode reparar, a imagem dele física, quando ele morreu, ele tinha barba para fazer, cabelo mais comprido, estava usando outro tipo de roupa, porque eu já comecei a fazer a mala dele, já comecei a tirar as coisas que ele põe, botava outra coisa, tirava as calças mais careta, botava umas calças mais... Tirava o vinco da calçadinha É, eu comecei a mexer um pouco nesse jeito dele Na imagem, na imagem E aí ele começou a gostar disso Porque eu falava, a gente estava em Angra, ele saía para fazer barba, no meio da tarde Aí eu falava, mas por quê? Era um hábito que ele tinha Então assim... Vira costume Relaxa Ele tinha muita dificuldade de entender as férias, de entender o momento relax Para ele isso era quase que inconcebível É o workaholic O workaholic Ele ficava atrás da adrenalina Então era um cara que tinha que esquiar na noite Porque aí ia dar uma adrenalina Eu lembro dele acordando caseiro, pedindo para puxar ele de esqui na noite Mas isso é uma coisa que é engraçada, que acho que todos esses caras têm isso Um vício de adrenalina Eles são muito competitivos Se você for brincar com o Rubinho, com o Massa Não tem brincadeira Não tem No videogame, não tem brincadeira Não, não tem Os caras estão sérios, putos Putos Eles são competitivos Eu jogava tranca com ele, pelo amor de Deus Eles são muito competitivos Ele jogava muito bem Mas às vezes eu ganhava Mas não podia ganhar Eu não podia ganhar Porque eu ganhava Tinha que continuar eternamente jogando Até ele ganhar Não tinha Era desesperador isso Era uma coisa Não terminava jamais o jogo de tranca Você tinha que perder de propósito Você vai para poder dormir Já era tipo 3 da manhã O cara está lá Caralho Vamos continuar Mais uma Mais uma É uma coisa louca Caralho Eu tenho uma imagem que não sai da minha cabeça Que é considerada a volta perfeita no Japão O cara está na imagem Sabe o que eu tenho Eu tenho um LD com essa volta Um laser Ai dura Ai quero assistir um dia com você Eu não tenho a parede Se eu tiver a parede A gente assim Eu tenho um laser Aquele laser grandão Lembro Com a volta dele Que é o negócio mais absurdo Uma mão no volante Eu estou no câmbio aqui Tanto que no Japão Eu vou te falar Era mão no câmbio E mão no volante O volante não tinha um botão Aí você vê o quanto ele era Não tinha um botão Era mãozinha aqui Trocando de marcha aqui Lembro bem E você ouve o som do motor O motor estralando Vindo nos últimos giros que tinha A pista inteira ele faz assim Ele não tira o pé um segundo Eu falo para as pessoas Eu falo inclusive para o Vitório Não é à toa que ele foi o cara que ele foi Você pode ter todo o talento do mundo E todo o dom do mundo Mas se não houver Dedicação Suor Lágrima Sangue Não adianta Você pode ser bom pra caramba Mas você não é excepcional É isso aí E a diferença de você ser ídolo E campeão mundial É enorme também Muito Porque eu te falo de muitas pessoas Que são campeões Demo Hill Campeão Mas não é ídolo Mika Hakkinen Você entende? Você pode ser bom demais No que você faz Campeão mundial Mas não é ídolo É isso que eu falo Você pode ser genial Mas se você Filho do Villeneuve Como chamavam? Jacques Jacques Villeneuve Jacques Villeneuve Isso que eu falo São pessoas maravilhosas Não é ídolo São bons pra caramba Mas não é É o que ela tá falando Naquela época Eu tô falando daquela época Tinha ele Que era assim Aí tinha um que não era Alan Poch Que não tinha muito carisma Mas ele não tinha carisma Entendeu? Ele não tinha essa coisa do ídolo Tinha o ídolo 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 Era doido Era o cara que todo mundo amava É meio o Max Verstappen É divertido O ídolo Eu tava em Interlago A gente vendo Quando o Senna foi E tinha o Berger Que era o melhor amigo dele É o Berger Mas o Mansell Era outro doido também O Mansell vinha de Ferrari Na reta E os carros gritavam Que dava dor de ouvido Os V12 E o Mansell vinha Bicho de lado Torto Ele é louco Aí você Caralho Bicho Aí você vê a McLaren Vindo lá de baixo Gritando Direitinho Caralho Bicho Olha a diferença De pilotagem O Mansell Regaçando a Ferrari Parecia um debilóide Ferrari não A Williams Não O Mansell tava de Ferrari Ferrari Mas eu lembro de uma cena O Mansell num carro azul Já era Williams Já era Williams E o Ayrton Deu carona pro Ayrton Lembra Essa cena é ótima Essas coisas a gente não vai ver mais Isso tudo que a gente tá falando aqui Não vai existir mais na Fórmula 1 Apesar que o tio Fez uma coisa divertida E a saída do carro Que o Ayrton dava de capacete Eu sabia que ele ia dar porrada em alguém Quando ele saia de capacete Ele não tirava o capacete Eu sabia que ele ia brigar Tava bravo E ele ia lá dar porrada Como ele deu Deu lá no menino Lá que depois No Schumacher Não foi no Schumacher Foi no Ele não deu um cacete no Schumacher Falou aqui O Reginaldo Leme E confirmou Quem deu Ele deu porrada Não foi no Schumacher Foi no menino No No Ticaracateca No Ticaracateca E aí O Ticaracateca Ficou muito famoso Porque ele falou Porra Apanhei no cara Tipo o Will Smith Que deu aí o No Chris Rock O Chris Rock Tem certeza que não é o Schumacher? Absoluta Dobrou o valor do Do show e o cacete Deu toda essa moral Aí então deu uma moral Pro menino também Era um retardatário Imagina que o Schumacher Ia ser retardatário Ficou na frente dele Numa corrida E não dava espaço Pra ele passar De jeito nenhum Era um moleque Era o pessoal do chat Era bem novinho Pessoal do chat Às vezes pode ajudar A gente aqui É famoso gente Irvine É Edirvine Valeu chat Obrigado Galera do chat Edirvine Edirvine Essa cena Eu tava Eu tava no box Eu vi que o Edirvine Não saia da frente dele Assistindo Eu falei Vai ficar bravo Vai dar merda Deu uma volta Deu duas Não sai da frente Falei isso aí Não vai ficar bom Na hora que ele parar Na hora que ele parou Ele saiu de capacete Quando sai de capacete Você escreve É porrada Mas essas cenas A gente nunca mais Vai ver Apesar que O Fettel Fez uma coisa Muito divertida O que que fez Eu não vi Camotinho Eu vi Ele não pode Pegou uma lambretica É que assim Tá dando pra perceber Que o Fettel Ele tá Encerrando a carreira Então ele tá Ele tá se despedindo Eu acho que nem sei Se ele corre nas próximas Será Tá dando pra perceber Isso aí Ele não tá mais Cortando o cabelo Ele bateu o carro Tá aqui em frente Já foi a época dele Do nada Ele pegou Olha que louco Acabou o treino Ele pegou a moto Do maluco Em sã pela pista Ele não pode fazer isso Botou o capacete Mas eu gosto Eu gosto dessas irreverências Botou o capacete Eu também gosto Botou na testa Aqui o capacete E ficou dando tchau Pra galera Notadamente Ele tá se despedindo É Assim Tem uma meme Você viu as memes Da motinha Da motinha Em vários lugares Então você vê que É um cara Que é tetra campeão do mundo Se não me falha a memória Tá se despedindo É difícil Já teve a época dele Mas é Mas hoje é bem Bem menos Eu acho emocionante Essa coisa da corrida Pós-corrida Da discussão da pista Dos Eu adoro Eu também gosto Mas eu acho que é menos Mas não tem essa pegada Não, não Não tem aquela competição Que tinha do Prost Tem uma cena Tem uma cena Ah, sabe aquela coisa Para, Carioca Para Você não pode mudar Duas vezes de faixa Para, Carioca As próprias regras Ano passado Ano passado Acho que foi o final Mais emocionante da história De Fórmula 1 Decidiu na última volta Pode ter sido emocionante Que decidiu na última volta Mas Um campeonato Ela tá falando Os pegas As regras As regras Esses pegas que eu tô falando Esquece Não tô falando da corrida Esquece Esquece A última temporada Foi absurda Não vai ter nunca mais Mas não teve um peguinha O que? Ah Ah não, gente O que o Hamilton fez aqui no Brasil Você tá doido? Eu amei Eu amei Ele virou o campeonato Teve várias viradas Eu sou Hamilton Deixa eu falar Eu adoro ele O cara vem um atrás do outro O cara mudou de faixa Mudou Ele não pode voltar Pra defender a posição Esses negros Eles iam passando pela grama Foi fora da pista Do jeito que tava Não tinha conversa, cara O piquet de lado Assim O Senna dando nele Não, eu entendo a geração Eu entendo que realmente Não tem comparação Mas tá bom Não tem a menor comparação Tá bom É porque não tem brasileiro É que o brasileiro Não, mas ninguém tá falando de brasileiro Ah, mas o brasileiro tem isso Ninguém tá falando de brasileiro Não tem brasileiro? Ah, eu não vejo mais Fórmula 1 Desde o Senna Não, a Fórmula é um esporte maravilhoso É É que eu gosto Não pelo brasileiro Eu gosto pelo esporte Se tiver um brasileiro Melhor ainda Eu vou torcer muito mais Como eu torcer pro Massa Né? Mas faz falta um brasileirão lá Não faz falta Uma bandeira do Brasil ali Claro que é legal Claro que é legal Falta pra caralho Eu achei que o Bruno fosse Não rolou, né? Não rolou Tô esperando aí O Massa falou Que o tal do Caio Collé Vai correr Mas tem um Fittipaldi aí É, o Fittipaldi Na Raiz, né? Tá super bem Não, tá na Raiz, né? Piloto reserva Vamos ver Tomara Tomara que a Fórmula 1 volte Eu fiquei feliz Se eu tenho um moleque Correndo na MotoGP Na MotoMundial de Motofelocidade No Moto3 Brasileiro Brasileiro Depois do último Foi o Alexandre Barros Poxa Olha o tempo Que não tem ninguém Eu só tenho medo desse esporte aí Pavor desse esporte E é espetacular Esse daí Só de olhar Me arrepia espinha Não gosta nem que o Vitório veja Eu escondo dele Essas coisas, sabe? Não precisa ver esse aí Música 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 Música